Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui, bastante notícia gamer legais pra passar pra você. Espero que curta o vídeo, nessa sexta-feira à noite não tem nada melhor do que ficar por dentro de todas as novidades gamer, não é mesmo? Lembrando que tá na descrição o link da loja, daí, né, das lojas, pra você tá pegando seus cartões pré-pagos, seus jogos, SN Games e Miragames, beleza? Dá uma passadinha lá, todos os links na descrição. E, gente, vamos começar falando a respeito de um rumor, por enquanto. Não tá nada certo que isso vai acontecer, mas é um rumor bem forte, porque a pessoa que falou isso daqui já acertou muitas outras coisas, tipo, mais muitas mesmo. Ou seja, o cara tem uma certa credibilidade com o que ele fala, é um leaker aí, né, o cara que fica vazando coisa na indústria. E ele listou alguns jogos da Sony que vão chegar pro PC também. Ele falou que vai ser, vão ser Bloodborne, incrível, tá, incrível, Uncharted Collection, Ghost of Tsushima e God of War. Ele listou nessa ordem aqui que eu passei pra vocês. Então, provavelmente, o próximo vai ser o Bloodborne, depois o Uncharted Collection, Ghost of Tsushima e God of War, beleza? Como eu falei, não tá certo ainda. A Sony tem, sim, lançado alguns jogos dela no PC, tá, então é bem plausível. E esse cara que vazou já acertou muitas outras informações que ele passou em antecipado. Então, vamos aguardar, eu tô bem empolgado pra ver se isso vai ou não acontecer mesmo. Agora, uma parada no mínimo interessante também. Na Alemanha, cara, foi aprovada uma lei pra proibir jogos como o FIFA pra menores de idade. Só vai poder comprar o FIFA se você tiver acima de 18 anos, tá? Eu não sei quanto que é a maioridade lá na Alemanha, mas eu acho que é 18 anos também, tá? Deixa eu ver aqui. É isso aí, 18 anos. É nos Estados Unidos que, se eu não me engano, é 21, né? Só que, enfim. A partir de 18 anos você vai poder comprar o FIFA. Se você tiver menos, você não compra. Por quê? Devido às lootbox, segundo aí as leis, pessoas, adolescentes, crianças, são muito vulneráveis às práticas de lootbox, né? De você tá gastando dinheiro à toa lá, comprando caixinha, esses jogos de caça-níquel. Então, jogos como o FIFA que utilizam dessa técnica de caça-níquel não vai poder ser vendido pra menores de idade. É, FIFA. Né, e aí? Quero ver o que vocês vão fazer. Imagina que se essa moda pega e isso vai pros Estados Unidos também? Por exemplo, a pessoa compra online, só vai poder comprar online se tiver maior... Mano, pesado, hein? Pesado. Foi anunciado, gente, um novo jogo de terror psicológico muito da hora. Eu não posso passar o trailer pra vocês, tá? Eu até queria, só que tá dando copyright esse trailer, então é melhor evitar. O YouTube tá pegando bastante no pé em relação a direitos autorais, essas coisas todas. Então eu tô deixando o link da matéria na descrição pra vocês verem o trailer de Evil Inside, beleza? Desvende o mistério por trás do assassinato da sua mãe. Meu Deus, cara. Embora PT Silent Hills tenha sido apenas uma demo, fez bastante sucesso, fez bastante sucesso e ficou aí na memória de todo mundo. Com isso, um jogo inspirado no PT Silent Hill chamado Evil Inside é anunciado, beleza? Ele vai chegar pra Playstation 4, Playstation 5 e PC no dia 25 de março e terá legendas em português. Legal demais, hein? Meu Deus do céu. Caras, eu acho que por enquanto é isso, tá? Eu tô dando uma olhada aqui nas notícias. Tem mais uma que eu vou passar pra vocês, mas ainda também não é nada certo. Essa daqui já é um pouco mais longe ali da realidade, mas segundo informações, também aí o novo Assassin's Creed vai se passar no Japão e a protagonista será feminina, beleza? Como eu falei, isso daqui não tá nada certo ainda e pode ser que seja verdade mesmo. Uma ambientação japonesa e com uma protagonista feminina, tá? chamada Akako Shiratori, seria aí a protagonista. Então, vamos ver se isso vai se concretizar mesmo. Já teve um jogo do Assassin's Creed que a protagonista era feminina, se eu não me engano era o Assassin's Creed Liberation do PS Vita, que depois saiu pros consoles também, né? De mesa. Então, é bem possível, vamos ver, tá? Mas, é isso aí. Se for concretizado, eu passo pra vocês mais em breve. Tamo junto! Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Daqui a pouco tem mais vídeo, então é isso aí. Valeu!